A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Precisa, né? Precisa um alto aí, não sei se pode estar aqui dentro ou não É que é uma estrada reta, né? Aí dá sol Não tem nada a que ver Por isso que o carro não Túnel não Caralho Bom, essa câmera já não tem Não tem que acordar Tem uma, mas é pequena É pequena É Aqui é lugar para outros Vai, não tem mais nenhuma saída Calma, calma Eu estou calma Tem uma, não está cruzando Essas motos assim, ó Ó, essa aqui é mulher, ó Eu acho bonito Vai comprar a bicicleta Não, eu ia tirar a carteira de moto Tem uma aqui, ó E eu corro Quando eu desenho eu corro a três quilômetros É, mas eu falei Para comprar a moto grande Para você tirar para quatrocentas Sabe quanto que é? Cento e oitenta pauta Cento é doido É carteira, né? Agora na moto Pois é Pois é, e a moto? Quanto que é? Porque é uma moto grande Dessa aí É caro Aí eu falei Eu vou gastar cento e oitenta pauta Para tirar a carteira Deixa que não caia Aqui já é Tóquio, ó Vai andando de costa Você vai cair Quer ver no carro? Lá, mas não é na polícia É amarelo Lá, mas não é na polícia Vai andando de costa Acho que a saída é aqui Quatro Que nem a do metro Deixa eu entrar aqui Aqui tudo é topo Aqui tem a 16 Essa 16 é foda E essa aí tem polícia Tem a 246 Que dá pra pegar daqui E essa 16 tem polícia Puta que pariu Olha lá teu carro Esse é o amarelo Calma homem É pra sair aqui Tá louco Tá desesperado É, tá desesperado É que é tudo é motel Leni, ó Não quer dizer que ele foi? Né? Agora fodeu Agora ponte que eu vou, Leni Agora ponte que eu vou, Leni Agora ponte que eu vou, Leni Roda que 16 Roda que 16 Roda não Puta que pariu Olha lá pudeu Olha que viado Viado ali Mas é uma anta mesmo, viu? Ai, ó Aí, ó Tudo parado Deixa eu ver aqui Isso eu posso fazer Sim, 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 sim. Aqui é 16 Cala a boca É aqui que bate o dedo O que é isso? 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 Eu tinha que ter ido pra outra pista Aqui é a 16 A rota 16 Vou ter que achar um lugar para parar, para perguntar, olha que carro aqui é dezesseis tem que parar para perguntar porque todo mundo é doido aqui em Tóquio Yokohama, não, Yokohama não não tem nada, não é para lá colocar acho que vou ter que voltar por aqui eu devia ter que parar mas eu não sei senão vou ter que vou ter que vou ter que e agora será que é melhor eu voltar para lá para onde que você quer ir? voltar para casa então tem que ir de novo porque eu acho que se vai querer a gente ir por dentro eu vou ter uma traja já e mulher na mulher você vai perder mais não vou porque eu vou seguir na placa tá falando que eu me perco olha lá nossa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá